Os cavalos são animais gentis e inteligentes. Impressionantemente belos e com um ar de dignidade. Eles são valorizados pela humanidade há muitos séculos. Seja usado como meio de transporte, na agricultura ou em competições, os cavalos provaram ser criaturas leais e trabalhadoras. Tal como acontece com muitos outros animais, os cavalos têm um conjunto de características únicas e comportamentos que podem variar, dependendo da espécie. Os cavalos podem parecer animais tranquilos e bem comportados, mas em determinadas situações, esses animais podem demonstrar comportamentos agressivos. Assim como o caso a seguir, onde um cavalo foi visto matando um outro animal de forma impressionante, mostrando sua grande força e agressividade. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um cavalo mata uma ovelha. Um homem aparece nas imagens e fica sem reação quando vê um cavalo furioso. Esse é um acontecimento impressionante que deixou até mesmo os apaixonados por cavalos sem reação. Apesar de serem imagens difíceis de entender, alguns especialistas em cavalos têm uma explicação. Essa é uma coisa que os garanhões fazem quando estão no modo de fúria total, porque sentem o cheiro de uma égua no cio. Se algo se interpõe entre eles e seu harem, eles enlouquecem. E nesse caso, a ovelha pode ter entrado em seu caminho e se deu mal.